Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O encontro do Tobe e Konan, animação paródia. Lá no canal do Voice Maker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de ser pra vocês verem. Minhas reações, vocês dividindo pra um caramba esses vídeos aí nos comentários, tá bom? E já tem um tempo que a gente também não assiste algum vídeo aqui do Voice Maker, então bora assistir naquele mesmo esquema pra ver esse encontro épico desses dois personagens icônicos de Naruto, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o chininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark, isso aqui ó, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão, ua? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, ua! E aí, bando de filha da... Coé, tranquilos? Ota, calma! É, rapaziada, bem-vindo ao retorno do Voice Makers, parceiro! Eita, nós! Galera, cês não tão ligado, os caras prepararam uma porrada de coisa pra vocês, o bagulho tá insano! Bora ver! Eu já vi? E ua, se liga aí, no final desse vídeo, antes dos créditos, vai ter uma parada maneira, hein? Opa! É melhor tu ficar pra ver! Valeu, vou ficar! Eu sei que você vai ficar, afinal, eu sei que você aí sempre fica pra ver os créditos e o pós-crédito, certo? Certo! Eu sei que você aí não é um bunda suja que pula os créditos, certo? Certo! Então, João, te espero no final do vídeo, hein? Agora sim, bora pro vídeo! Ô, DJ, senta o aço! É, pois é! Deu mole, né? Onde? Ficou de palhaçada comigo, peixe palhaço, né? Ela andou na prancha lá! Agora vamos mandar pra barriguinha, né? Sanduíche gostoso! Pelo amor de Deus, tenho que falar contigo, cara! Eu preciso te aj... O que é isso, sanduíche? Contar com o fãs mesmo! Então, aconteceu uma parada... Porra, que sanduíche horrível! Parece que teve peixe cru aqui dentro! Que merda! Mas enfim, ela falando, aconteceu um negócio, uma parada importante! Qual que é? Tu precisa saber! Pô, vai tomar no c**o, né? Exatamente! Foi o que eu pensei, tá ligado? Tava nervoso! Aí falei pra mim mesmo! Porra, vai tomar no c**o! É! Você para com isso! Coragem, homem! Coragem! Fala logo, miséria! É a Conan, Kizomi! É a Conan! Ah! Ela topou sair comigo e eu tô... Assim, é... Imaginando como pode ser... Querendo assim, uma consultoria... Ah! Uma conversa assim com alguém, né? Né? Tá nervoso e precisa de conselho, né? Não, não tô nervoso! Nervoso não! Tu acha que eu fico nervoso, pô? Pô, aqui é sangue frio, partida! Tá se cagando de nervoso aí! Tá bom! Eu tô me cagando de nervoso sim, pô! Qual o problema? Não pode mais! É uma parada nova pra mim, pô! Meu irmão! Faz mais de 18 anos que eu não sinto o toque de uma mulher, Kizomi! A última vez que eu toquei, tava morto nos meus braços! Sabe o quão traumatizante é isso, Kizomi? Pô! É claro que eu tô nervoso! Né? Enfim, ó! Né? Tô pensando em levar ela pra um lugar legal, lugar bacana, não muito caro, comida boa... Um podrão assim, tá ligado? Tem certeza! Claro, Kizomi! O podrão revela que nós somos de verdade! Não tem frescura, não tem fru-fru-fru, fri-fri-fri, não! É aquele pão e aquela carne gigante do tamanho da tua cara! Um quilo de ketchup! Enfim, bom demais! Muito melhor do que esse teu sanduíche de merda! Dá vontade de comer um agora! É o que fiz! Né? É o que fez? Ah, não! Não tava tão ruim assim, né? É que eu não como peixe! Mas aí, dá um conselho! Eu acho que tu tem que fazer o que tem que fazer... É isso aí, hein? Tem razão, Kizomi! Vou levar ela num restaurante chique! Caro pra caral... Nossa, que conselho sábio! Mas vai valer a pena! Que podrão quer! Tem que fazer algo pra deixar ela feliz! Mesmo que eu fique completamente feliz! É assim que funciona os relacionamentos! Né não, Kizomi? Fala tua! Não! Não! Opa! É exatamente assim! Ê! Eu... Eu acho que eu entendi essa parte! Então bem, seguinte! Essa aqui é a divisão de lucros! Opa! 1 pra firma, 1 pra mim! 2 pra firma, 1, 2 pra mim! 3 pra firma, 1, 2, 3 pra mim! Tá acompanhando, né? Mais ou menos! 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim! Espera! Eu acho que tem alguma coisa errada! Tá achando ruim, é? Quer contar aqui, então? Sim... Eu quero sim! Não, não vai contar! Deixa que eu conto aqui! Vamos de novo! Lembrou a cena do pica-pau! Eu preciso falar com você! Depois, Conan! Estou acompanhando a divisão de lucros da firma! Que isso? Tá maluca? Agora, Pen! O que foi, Conan? É sobre terça? Já falei que não vai mais acontecer de eu esquecer o papel higiênico e ter que te chamar! Não, não é sobre isso! É sobre o Madara! O que tem ele? Então, ele me chamou pro encontro! Mas eu não sei bem! Sabe? Porque a gente é da mesma firma e tal! E ele é nosso chefe! São papéis diferentes! Então, eu... Você fez certo, Conan! Ainda bem que você recusou pra manter o profissionalismo! Não, eu topei, mãe! Você... Mas, Conan? E o Yariko? Como assim? Em respeito ao meu melhor amigo, eu não posso deixar você fazer isso! Poxa! Pensa no Yariko! O Nagato! O Yariko morreu! Faz anos! Como você ousa? Ele vive através de mim, tá? Não, Nagato! Você literalmente só controla o cadáver dele! Inclusive, isso tá muito estranho! Eu tô aqui falando com o cadáver do cara que eu gostava sobre o cara com quem eu vou sair! Eu tô começando a brincar! Tá, não tem outro pain pra conversar, não? Não, não tem! Então, vira pra lá! Eu não quero ficar olhando pra essa cara! Inacreditável! Então, é que faz um tempo que eu não interajo com alguém, faz mais de 15 anos que eu não sinto o toque de um homem Nagato! E a última vez que eu toquei, ele tava morto nos meus braços! Foi sem querer, ele que veio! Ah, tá! Sim, é verdade! Foi horrível! Você sabe o quão traumatizante foi ver isso? É verdade! Isso dessa parte! Fui eu que dei a facada! Se tem alguém que sabe o quão traumatizante foi, sou eu! Enfim, será que eu não tento ser mais, sei lá, meiga? Não sei, devo ser eu mesma, sabe? Eu mesma não é tão legal assim! Eu mesma é toda... Conan! Meu amor! Sou eu, Ia Rico! Eu estou vivo! Não saia com o Tobe! Ai, meu terapeuta! Nossa, deu medo! Uh! É foda, eu tenho roupa pra caralho! Mas tu tem algumas lá de casa, eu não sei qual usar! Por isso que eu te chamei aqui! Opa! E o que é que eu tenho? Vem com isso! Ué, tu não é o cara que o pessoal acha lindo? E as menininhas ficam... Ai, Tachinha, bonitinho, me dá um beijo! Então, tu deve saber alguma coisa sobre como você arrumar, né? Tá bom! Mas já vou avisando que essa área não é o meu forte! Beleza! E aí, o que você acha dessa aqui? Usei essa quando matei meu sensei! Saudade! Olha, eu gostei como o tecido é leve e é forrado com esse roxo escuro! Passa um contraste de seriedade, mas ao mesmo tempo... Elegância! A cor da máscara se destaca bastante! O amarelo no roxo e preto sempre se destaca! É uma combinação que funciona bem em lugares noturnos, principalmente em época de frio! Nossa! Porra! Então é pra usar? Sim! Eu acho que é interessante! Beleza! Se Tachi tá meio Jojo, Zinho! Lembrei, o que é isso? Tem um buracão nas suas costas! Ah, é! Foi a porrada do sensei dele! Isso daí! Rasenga! Porra de rã! Não é nem um sapo, porra! Ó, eu te chamei aqui porque você é um cara de opiniões diversas... E você também consegue ver por mais de um ponto de vista, né? Concordo! Discordo! Então, o que você acha dessa aqui? Eu usei faz muito tempo! Ah, bonito! É a mesma coisa da Akatsuki! É a mesma coisa da Akatsuki! Tá, tá! Eu vou ver outra! Ó, gostei disso aqui! Passa uma vibe bacana, uma energia pirocuda assim, tá ligado? O que você acha? As cores são bem distribuídas! O tecido é mais pesado, porém, é visivelmente de alta qualidade! Então, de fato, passa sim uma energia pirocuda! Mas o tom de laranja da sua máscara não combina com esse violeta safrão acinzentado! São duas cores que, assim, não conversam! Perde a harmonia! Pô! Então, peraí que eu já sei! Pô! Nossa! Você tá surpreendendo! O que que tal essa aqui? Ai, gente! Mas esse aí é tão... Sem vida! Energia negativa, sabe? Perfeito! Corrida! Ah! Você acha? Não! Gente, vocês vão ter que se decidir! Pô! Gostei tanto daquele modelito que eu vou guardar pra outra ocasião! Mas olha essa aqui! Se liga no style! Gostei quando era criança! Ela morre na época! Mas o menino ia trato do céu! Não era o do céu! Cacaxi ficava lá no cantinho chupando dedo! Pertário! Achava que o cacaxi era popular quando criança! Ai, ai, ai! Vendedor! Vindexoso pra cacete! Ah! Entendi! Mas enfim, vamos resolver logo isso! Tá bom, tá bom, miga! Vamos andar logo com isso? Vamos! Bora dar um trato nesse teu lugar! Até que ela ficou legalzinha, cara! Por que você tá falando assim? Ué, não é assim que estilista fala? Eu sei lá, porra! É, é razoável! Pô, Atás! Pra sair! Eu não me sinto bem! 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 Eu não quero hurt ninguém Que isso, mano? É algo que eu... Mas eu vou ver Caralho, Tobe Konan, olha o encontro Essa parte primeira foi a introdução, esses 10 minutos aí, né? Agora... Que isso? Ih... Agora eu vou ter que estar de gente negão, cara, fica de boa, você está de gente negão Eu adorei a sua roupa, tá muito bonita O que? A minha? Não, que isso É, ficou bonito mesmo, né? Mas sobre você eu adorei seu cabelo Tá mais azul, impressão minha Não, não, nada a ver o pito Você consegue fazer melhor do que isso? Oi, Tobe Ok, ela chegou Beleza, fica calmo que vai dar tudo certo Ih, rapaz, mano Vai ficar como? Nossa, você tá roupa adorei bonita Digo, o teu olho tá igual a tua cara Digo... Quer sentar? Uhum, quero sim E a sua roupa tá muito bonita também Ah, obrigado O Itachi me ajudou a escolher O Itachi tá tão nervoso que ele tá usando o Jutsu dele sem querer Que porra é essa? Ok Era pra ter sentado no chão sem querer Ah, foi mal, pode falar Não, não, pode falar você Não, não, sério Fala aí Não, não era nada demais não Você ia perguntar o quê? Não, nada, não ia perguntar nada não Você ia falar do lugar? Não, não Ah Então, como é que foi o lugar? Ai, caralho Ai, ai O que era que você ia falar? Não, nada não Você ia falar alguma coisa? Nada demais, eu queria saber o que você ia falar Não, eu não ia não Você que ia, né? Não, não, não ia perguntar não Meu Deus Hum Só musicão, mulher Tô andando Quer comer o quê? Hum, eu tô pensando aqui ainda Pode pedir na frente Beleza, então me vê aí um bifão gostoso, seu garçom Mas é bife feito direito, viu? Carninha é uma passada sangrenta gostosa Se tu me trouxer puta de carne bem passada assim na fudida e sem gosto Eu vou te enfiar essa bandeja aqui onde o sol não bate, hein? Sim, senhor E a senhora, o que vai querer? Nossa, eu acabei de lembrar Desde pequeno eu sempre quis ir num restaurante chique pra comer um caviar Ah, tô ligado Nunca vi nem comi essa outra Falar É, pois é Eu sempre tive vontade É tipo um sonho de infância meu, sabe? Ai, caralho Sinto muito, senhora Não temos caviar Tem sim Não, não temos Tem sim Como assim? Tem, pô, olha aqui no menu Onde? Oh Oxi Oh Sim, senhor Temos caviar, sim Viu só Ele vai lá pegar o caviar Ele vai arranjar De uma forma ou de outra, né não? Vai lá, vai Sacadas Então, show Show Hum 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 Ai, ai Fala alguma coisa, caralho Ela tá olhando pra minha cara de... Deve tá me achando chato pra caralho Fala alguma coisa, ô Bito, fala alguma coisa Oh, fala o seguinte Que isso? Que que você tá fazendo aqui? Eu tô te ajudando Não, não tá não Nossa, mas eu sou uma mala mesmo, né? O cara tá aqui na minha frente com essa cara de... Ai, ele deve tá me achando insuportável Ai, Céus Acha algum assunto, Conan? Deixa de ser bom, não Queria ver se fosse você aqui Interagir sem o fone de ouvido é muito difícil Chama ela pra dançar roupa-roupa-pocató Não, porra Ele tá estranho mexendo a cabeça Meu Deus Será que eu passei desodorante demais? Fala que o sovaco que ela tá cheiroso Quê? Oi? Não, nada não Se a sovaco tá cheiroso Meu Deus Puts, Grill Ah, obrigada O seu... também Também? O que é que você quer cheirar? Não faz isso não, porra É pra cheirar ou não? Não Você ia cheirar Desculpa por isso É que eu não sou muito de sair assim, sabe? Interagir e... E também essa vida dupla que eu levo Às vezes tripla Me deixou meio sequelado Foram tantos traumas que eu me perdi no personagem Desculpa, tá? Eu também não quero agora Não, não Tá tudo bem Eu super entendo Eu também não saio com ninguém Aí, agora eu tô conversando, caralho Nunca E de trauma minha bagagem tá cheia Ah, é? Haha, nem te conto Ah, pior do que eu não pode ser Sacou não, hein? Ela tá meio maromba, hein? Mas tá bonita pra caralho Quer dizer, e daí? Eu também sou? É verdade Quem nesse desenho não é, né? Mãe Eu era um zé ninguém Ninguém do meu clã ligava pra mim Eu também E ainda passava fome Sério? Eu era uma criança soldado Obrigado a lutar na guerra Vivendo um monte de desgraça com 13 anos de idade Uh, traumatizante Sério? Ah, mas olha só Eu era uma criança afetada pela guerra Morava no meio do campo de batalha E via um monte de desgraça Mas, cara, ó Sua questão não vai ter, não Impossível você superar essa O cara que eu gostava Morreu na minha frente, véi Quê? A mina que eu gostava também morreu na minha frente Meu Deus Eu fui morto pelo meu amigo A minha foi morta pelo meu amigo também Mas a minha se jogou no ataque Mentira O meu também, véi Caralho Que foda Pronto Acharam uma coisa incomum A desgraça Pois é Muita desgraça Pior que é mesmo, né? A gente tem muita coisa parecida Realmente Acabou o assunto Ih, caraca Acabou Que merda Ai, cara, que triste Tadinhos, cara Não, mano Dá até pena agora Ai, gente Ele já beijou ela? Não Na verdade Eles tão chorando, né? Qual é essa? O quê? Mas quem chora sorriu Bem feito Sabia que esse encontro seria uma merda Para de jogar praga, filho de rapariga Desculpa aí o assunto Não queria tá puxando essas memórias fodidas Ah, isso é de boa Na vida é uma merda mesmo O seu Confiar Madame Ah, obrigada E caramba Parece até que você foi pegar pessoalmente Tipo, no mar Eu fui Nossa Eu tô realmente curiosa para provar É um sonho de infância que eu tenho, sabe? É uma merda Nossa Toma merda Eita, caramba Poxa, não curtiu não Caramba A culpa é minha Eu devia ter escolhido um lugar melhor para a gente comer Ah, tá de boa Oh, eu já sei Que tal a gente ir num podrão? Oi? É, ali na esquina Eu vi um quando tava vindo Baratinho Essa é pra casar Essa é pra casar Como assim? Você gosta de podrão? Claro Essa é pra casar Esse podrão revela quem nós somos de verdade Ai, papai Ai, minha renegada Me acompanhe Com todo prazer, senhor Madame Ai, minha renegada Me chama de objeto Quem? Longa história Longa história Longa história Eu te conto no caminho E aí, beijaram? Na verdade Eles estão indo embora Ainda bem Ai, cara Vamos ver que deu tudo errado E se eles estiverem indo pro motel? Vamos seguindo Ai, mano Na moral Melhor Ai, mano Que vontade Agora deu vantagem com o motorzor também Melhor lugar que tem Na moral Nossa, cara Você não escorreu óleo aqui, ó Moral Aí sim Proteína Proteína Caraca, Obito Passar a vida toda disfarçado Mentindo pra tudo e pra todos Assumindo Vários papéis É É difícil não ser sequelado mesmo É Tem que ter muito jogo de cintura Pra interpretar essa galera É muito É muito Cansativo Às vezes, sabe? Ah Ih, rapaz Beija, 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 beija Ela vai beijar? Ih, rapaz Ih, rapaz Estou sentindo um clima de beijo Vindo aí, hein Ih, rapaz Já botou Ih Comigo? Você não precisa mais fingir Você pode ser você mesmo, Obito Então Para você Eu vou ser o Obito Oh Caraca, maluco Aí Boa, boa Mandou bem Mandou, mandou Mandou Se batando de raiva ali Segura, segura, segura Segura, segura Solta ele Eu quero ver o barrado Ai, é-á Oh O que você está? Tudo tranquilo? Eu tô tranquilaço. Imagino, né? Nem te conto, até porque não te interessa, né? Enfim, vão ver que você não é um bunda suja e ficou pra ver a parada maneira. Então se liga. Se liga que tem camisa nova na loja voice meia, meu irmão. Aí, caralho. O negócio tá absurdo que... Meu Deus de ar... Ai, meu irmão, quer saber? Eu vou te mostrar aqui mesmo. Se liga nisso aqui. Coisa linda. Os caras tão com uma seleção aqui linda de várias camisas do Supera. Eu sei que vocês amam quando eu falo isso. Amam tanto que querem até andar com a frase nos peitos, né? Olha só essa rapaziada que linda que comprou o modelo mais vendido da loja. A primeira versão do Supera. Maneiro, maneiro. Tô maluco aí, ostentando essa frase nos peitos. E rapaziada, isso é maneiro pra caceta, viu? A galera do Voice é super grata a vocês, viu? Vocês! Todo mundo que assiste o Voice! Os fã raiz, meu irmão! Irmão, cês tão foda pra caralho! Pra quem gostou da primeira versão do Supera... Tô aqui, meu irmão! As novas versões da camisa do Supera! Começando aqui com a versão do arco-irizinho. Esse aqui é aquele Supera calmo que você manda de vez em quando, tá ligado? Quando teu amigo fala pra tu... Pô, eu fui demitido. Supera! Pô, a minha crush não me quis. Supera! Pô, o anime que eu gosto só vai voltar ano que vem. Supera! Ou só quando tem alguém cheio de teu saco mesmo. Supera, meu irmão! E olha só, tem vários modelinhos, tipo pijaminha. Oh, que coisa catida! Esse tanto de eu nas camisas. Bonitinho aí pra tu dormir. Saí fofinho na rua. Ou dá pra sua mina de presente, né? A minha esposa não gosta de anime, inclusive. E olha só, essa outra aqui é pra quem não entendeu ainda. O bem morreu! Supera! Tá aqui, ó. Desenhado pra tu entender. O chefe sou eu. Supera! E agora essa aqui é de uma dupla show de bola. Pois, amigão meu. Andou na prancha. Cuidado que o Kisame vai te pegar. Dun, 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 dun. Nossa, eu adoro essa música. Meu irmão, Itachi e Kisame surfando na Sama errada. Bravo, bravo, bravo. Muito demais tu vai ver isso, amigo. Muito bom. A não ser no Voice Makers. Porra! E por fim, deixei aqui, ó. No final. Porque eu sei que vocês vão ficar maluco. Maluco! Merda! E aí, vai falar da camisa mais foda, não? A que eu apareço? E aí, o cara apressado aí. E aí, não vai falar não? E aí, nem deixou eu terminar de falar. Vai enrolando aí, pô. O que foi, Tobi? Você tá bravo? Meu irmão, eu sou bravo. Mas é tua que tá putinho aí, pô. Tá putinho. Ih, tá putinho. Tá putinho, pô. É, parceiro. Eu até tomei por usar com esse arrombado aqui do lado. Por vocês. Ih, ó, o cara querendo se fazer de humilde aí, ó. Na verdade, fui eu que topei por usar com esse terrorista pau no cuco aí. Mano? Mas escuta aí. As camisas premium são uma delícia. São confortáveis. Seu corpo respira bem. Ela é elástica. Ou seja, adere ao seu corpo. E o melhor de tudo, você nem precisa passar. Pra mim, que sou preguiçoso, é ótimo. Tá, tá. Sai daqui que o vídeo é meu. Depois eu me resolvo contigo. Daqui uma... Porrada de episódio. Vai ser aqui mesmo, hein. Agora, rapaziada, papo sério. Se acalma. Se acalma. Tu aí que tá emocionado? Tá chorando? Tá em lágrimas? Não. Se acalma. Porque eu tenho uma parada pra te falar, parceiro. Ih. Essas camisas aí que tu viu? Escuta, hein. Segura esse bumbum. Essas camisas aí... É por tempo limitado, filho da puta. É. É isso mesmo. Caraca. Vai ficar só 20 dias no site. Porra? Carceiro. 20 dias. Só novembro agora. Vai ter literalmente um número limitado de camisas, meu irmão. Quem comprar vai ser um dos únicos a usar isso no planeta inteiro. Tu tem noção, meu irmão? Tu vai ser um dos únicos a ter essas camisas. Já pensou? Tu chega lá naquele teu amigo vacilão que não comprou há tempo e dá aquela sacaneada, tá ligado? Ah, se f*** eu, eu tenho e você não. Ele vai ficar com cara de c***, tá ligado? Eu tive minha máscara aqui, só que eu sou bonito, ele não. Mas ó, papo sério. De verdade agora mesmo. Vocês têm que entender uma coisa, rapaziada. A loja do Voz é uma lojinha ainda. Tem um aninho de vida. E vocês são 5 milhões de pessoas, porra! Inclusive, a gente agradece muito os 5 milhões, viu? Vocês são lindos. Mas devido a isso, pode ocorrer atraso, gente. Isso é normal. Compreensível. É mais do que o esperado. Rapaziada, o negócio fica frenético quando a gente anuncia. Ai, mas por que então não contrata mais gente? A gente contratou. Ai, mas por que então não compra mais máquina de produção? A gente comprou. Porra! A gente tá sempre investindo pra melhorar. É isso aí, é certo. Mas eu tenho que falar isso, né? Pra vocês entenderem. Então, se por acaso você aí é menorzinho, Então avisa pro teu papai e pra tua mamãe Imaginamos o Guilherme no futuro fazendo isso. Pra uma data certinha, tipo aniversário, Talvez não chegue a tempo. Mas vai chegar? Vai chegar! Confia, parceiro. Se não chegar, o cacacho vai dar o c... Ele não negou. 15 dias da confecção. Pra aí sim, a gente enviar. Tu entendeu? 15 dias. Pra ficar pronto a forma da camisa. Pra aí sim, a gente te enviar. Não esquece, hein? Não quero depois ver reclamação na loja falando... Ai, não me enviaram por quê? Eu já falei, porra! Ai, não me enviaram por quê? Eu já falei, porra! Enfim, se precisar de ajuda, Ou se tiver algum problema, O atendimento da loja... Esse anúncio é o mais longo deles aí. Manda lá nos sapos rápidos ou no Instagram. Beleza? Mas é se precisar de ajuda, viu? Não é pra mandar mensagem falando... Ai, como é que compra? Tu clica em comprar, seu animal! Porra! E não é pra mandar mensagem pedindo áudio também, não, viu? Não é a galera do Voice que trabalha lá não, É os funcionários da loja. Dá um descanso pros caras, mano. Ninguém merece. Entenderam, né? Então é isso aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo tá passando, meu irmão. Pressão psicológica. Aproveita agora que é natalzinho e já garante a sua. Porque se deixar pra comprar depois, Tu vai, porque não vai ter. E aí, tu vai ficar tristinho. E aí, já sabe o que tu vai ouvir, né? Ah, supera. Supera! Pesado. Pesado. Eu prometi que não ia perguntar. Ah, mas você tá enchendo meu saco a semana inteira com isso. Não para de fazer barulho no meu ouvido. O que foi que aconteceu? Ah, você nem faz ideia de dar assim, pai. Mas como você insistiu tanto, eu vou contar. O Tom está namorando. Você namorando. Com suas faculdades mentais. Sim! Eu estou muito feliz! Tá pensando que é... Meu Deus do céu! Agora eu posso morrer. Eu ouvi de tudo. E quem é a retardada? A Conan! Porra, você finalmente me fez rir, Tom. Fala sério. Ah, quero ver se ela aparecer agora ainda. Ih, rapaz. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mas quando sai, se vocês quiserem Só pedir Bom, tá aí, amigos Esse daí foi o vídeo lá do canal do Voicemaker Cara, muito maneiro esse encontro Do Toby e da Conan, ficou muito legal E meio que, embora tenha sido uma paródia Tudo bem, não aconteceu e tal Eu achei até fofinho, tá ligado? Mas eu meio que fiquei pensando Será que eles vão fazer estilo Marvel Fazer tipo um gancho Uma ligação do porquê que eles Tretaram naquela luta, do porquê que eles lutaram Tipo assim, fazendo uma Meio que uma história, uma versão deles No caso do porquê que eles brigaram e se mataram lá naquela Luta, que no anime eles lutam Um contra o outro e o Penny chega, né Quem não sabe, ele mata a Conan Enfim, mas será que eles vão fazer alguma coisa desse tipo? De repente, bom, não sei, eu fiquei pensando nisso daqui Talvez sim, talvez não, sei lá Eu achei muito fofinho, cara, muito fofinho mesmo Esse encontro deles duas, cara, muito legal Meio que me fez me lembrar um pouquinho do meu Encontro com a minha esposa, assim, sabe? Que eu fiquei meio nervosão também, tá ligado? Não sabendo o que falar também e tal, mas também quando ela me deu o primeiro beijo Mano, eu lembro que quando eu entrei no ônibus Eu entrei assim, ó Tem uma probleminha Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o meu react Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição Pra vocês irem lá dar uma moral pros caras também, beleza? Vocês já sabem como é que funciona aqui Aqueles vídeos que vocês pedirem que tiver mais like e ups É o que eu estarei pegando pra poder assistir com vocês, tá? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal Que têm apoiado meu trabalho diretamente Pra trazer vídeos pra vocês todos os dias E lembrando de um a dois vídeos De segunda a sexta-feira, tá bom? O dia que você vê que só tem um vídeo Porque, né, pai aqui trabalha Fora, tem filho, tem esposa Tem casa, um monte de coisa pra cuidar Mas pelo menos umzinho eu vou tentar deixar aí No dia, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Ah, e é claro, você também que é inscrito no canal Pô, você também que me dá uma força do caramba Deixando seu like, compartilhamentos e comentários também A galera da Twitch Não se preocupa que eu vou voltar ainda essa semana pra lá, tá bom? Pra gente começar a assistir o nosso anime lá, beleza? Vou ficando por aqui Só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu, uai Ó, Jotaro Eu já falei pra você se inscrever no canal Por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você Não me inscreverei Ó, então você já sabe o que vai acontecer, mano Você vai ficar todo sangrentado Eu duvido disso Ah é? Toma aí Esse daí foi nas pernas Na próxima Vai ser atrás Ui Adoro Como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor Alexandre Maria